Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas e hoje eu vou apresentar para vocês uma calculadora gratuita criada pelo Procerto e que está aqui na descrição. É a nossa calculadora de giro de estoque. Por que você deve utilizar essa ferramenta, né? Para você entender quando um produto tem um bom giro, quando ele tem um mau giro, ou quando o giro dele pode ser melhorado, para você poder tomar melhores decisões no que tange o seu estoque. Vamos lá? Fala pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como é que é o preenchimento da calculadora de giro de estoque. O primeiro ponto que você precisa entender é que você pode preencher apenas 3 métricas. Muito simples. Essas 3 métricas podem estar tanto no seu RP, quanto na planilha que você faz a gestão dos seus produtos, ou estoque, até mesmo um hub caso você utilize. O primeiro ponto que nós vamos preencher é o período que nós estamos avaliando, ou seja, o período de análise que você quer fazer. Vamos dizer que eu quero analisar os últimos 180 dias. Eu quero entender, né? Nos últimos 180 dias que eu fiz de aquisição, compras e vendas. A segunda métrica que eu vou preencher, vamos dizer que eu estou analisando um determinado produto, e esse produto se chama camisa do Lucas. Eu adoro esse produto, é um produto fictício, e vamos analisá-lo. Nesses 180 dias, quantas unidades eu vendi dessa camisa do Lucas? Vamos dizer que eu vendi 600. Vendi 600 unidades. E qual foi o estoque médio que eu mantive desse produto, até fazer uma nova compra desse produto, junto ao meu fornecedor? Vamos dizer que eu mantive, em média, 200 unidades. Eu comprava 200, vendia essas 200, comprava mais 200, vendia essas 200, e comprava mais 200, até bater essas 600 unidades ali, nesses 180 dias. Acabou. O preenchimento, daqui em diante, vai ser automático. E aí você vai ter o giro de estoque, ou seja, cara, quantas vezes você precisou renovar o seu estoque, visto a demanda que você tem, né? Ou seja, ele vai dizer pra você que você teve um giro de estoque de 3. Ou seja, nesse período de 180 dias, você precisou girar o seu estoque 3 vezes. E depois ele vai também dizer pra você, em média, quantos dias um produto da camisa do Lucas, esse produto, né, ele vai ficar em estoque. Ou seja, aqui, se em 180 dias, que é o período que nós estamos analisando, nós compramos e renovamos o nosso estoque apenas 3 vezes, cara, em média, o seu estoque está ficando 60 dias no seu armazém. E aqui, você vai receber um diagnóstico desse produto, né? Aqui, no caso, esse estoque, ele está demorando demais pra sair. É interessante você revisar a forma como você compra, ou a sua oferta. Por quê? A forma como você compra, pode ser que você esteja comprando muitas unidades em excesso, e acaba não conseguindo vender, né, nesse período todo. Talvez seja interessante você comprar em menos quantidades, e comprar em frequência, com mais frequência. Ou até mesmo você revisar a sua oferta. Talvez você tenha muito produto que esteja com um preço um pouco mais caro, ou a percepção de valor desse produto em relação ao cliente final ainda não esteja totalmente adequada, né, e aí você acaba vendendo menos unidades nesse produto ali, em comparação ao estoque que você tem. Então, pra te dar um exemplo disso tudo que eu estou falando, vamos dizer que, cara, eu passei a vender 700 unidades desse produto. Repara que meu giro de estoque aumentou, e meu dia sem estoque aumentou. Revisei minha oferta. Agora vamos dizer que eu passei a comprar 100 unidades em média. Olha, o giro de estoque diminuiu. Quer dizer, o giro de estoque aumentou, né, no caso, mas o meu dia sem estoque diminuiu. Por quê? Cara, em 700 menos que eu faço, eu tenho em média um estoque de 100 unidades. Agora vamos dizer que eu começo a trabalhar com uma estrutura de estoque mínimo. Cara, eu compro 30 unidades, vendo essas 30 unidades, depois eu compro mais 30 unidades, depois eu vendo essas 30 unidades, e assim por diante. Ou seja, nesse período de análise, eu comprei 24 vezes novamente esse estoque, e em média, o meu estoque dura de 7 a 8 dias no meu armazém. É interessante essa estrutura, porque eu tenho um controle do meu capital de giro, e eu também consigo manter esse dinheiro, né, que eu utilizaria pra fazer a compra desse estoque no meu caixa. E assim, eu reduzo a exposição de risco. E aqui você pode ver que a calculadora, né, ela vai te dar uma visão do seu giro de estoque, do seu tempo médio, e vai te dar ali um direcionamento pra você tomar melhoras de decisões. Beleza? Pessoal, essa calculadora, ela tá aqui na descrição, e você pode compartilhar, você pode utilizar essa ferramenta com a sua empresa, pode compartilhar com outros empresários que você pode conhecer, que podem precisar desse material, e por fim, não esqueça de se inscrever aqui no canal, e também ativar as notificações pra receber os próximos vídeos. Um forte abraço, e até a próxima. E ativar as notificações. Obrigado.